Música Foi no dia 9 de novembro, vai ser o meu fim, papenho, papenão É nosso floresta esporte clube, vai pra cima dele, força verdão Meu time verdão de guerreiros, no Ceará não tem pra ninguém Vamos floresta querido, fazer alegria também Avante sempre verdão, pra sempre ser campeão Avante sempre verdão, pra sempre ser campeão Foi no dia 9 de novembro, vai ser o meu fim, pra ser campeão É nosso floresta esporte clube, vai pra cima dele Música